Moçambique e União Europeia organizaram no passado dia 6 de maio, em Maputo, a primeira mesa redonda para a troca de experiências sobre a nova parceria para o investimento e o emprego sustentável no país. A base de tudo é o sentimento de confiança. Se nós não apostamos à diversificação económica, estamos perdidos. Os empresários precisam estabilidade, precisam um quadro de segurança. É preciso, de facto, um apoio. A iniciativa Visa Melhorar as Oportunidades de Investimento em Moçambique está inserida no quadro geral da nova Aliança Europa-África. A União Europeia é o primeiro parceiro econômico comercial de Moçambique. Uma terceira parte das exportações moçambicanas tem como destinação um mercado único europeu. Tenho grandes esperanças e expectativas que Moçambique vai ser um dos países líderes desta aliança. A lógica que está atrás da criação da aliança é que tudo o que acontece em África tem uma repercussão direta na Europa. Tudo o que acontece na Europa tem uma repercussão direta em África. Os interesses dos investidores econômicos europeus em Moçambique estão a crescer, muito. Mencionei a pouco um valor que não é um valor acaso, mas que é um valor de 50 bilhões de interesse econômico que a Europa tem em Moçambique. Uma boa parte desse valor é no setor do Alangás. O governo como tal tem que continuar a criar condições, flexibilidade, facilitação, para que o processo de instalação das empresas e o funcionamento seja com um caudal que permita correr sem grandes dificuldades e daí esperar que, através dos mecanismos e das plataformas normais do governo do Estado, que são os impostos, poderem fluir normalmente. As dificuldades no acesso ao financiamento e a capacitação humana dominaram o debate. Queremos, sim senhor, é que as pequenas e nossas pequenas e médias empresas sejam ajudadas a atingir o padrão de qualidade e de competência necessária para fazer esse fornecimento. É preciso, de facto, um apoio. Foi um 2017 de experiências, de testes, de try and error, mas conseguimos. Conseguimos, em 2018, conseguimos ajudas de doadores e de cooperações para fazer pilotos e fomos expandidos dessa forma e fomos transmitindo a nossa experiência a fundos de investimento maiores. Ajudamos bancos, mas também, não só bancos, mas também empresas em África a emitir obrigações no mercado doméstico em moeda local. O grande desafio que os países africanos, em particular Moçambique, têm é que têm recursos naturais, sim, mas falta-nos também esta questão do capital humano. Empresários moçambicanos e estrangeiros, membros do Corpo Diplomata e do governo marcaram presença neste evento que contou com o apoio da revista Exame e da agência de comunicação Cine Group Moçambique. É fundamental investir ainda mais na criação de competências no ambiente de negócios, atrair as empresas, criar emprego sustentável. E Moçambique está particularmente bem posicionado para beneficiar-se de tudo isto.